A Cozinha Show, espaço que tem como objetivo promover e valorizar os produtos das agroindústrias familiares, também marcou presença no pavilhão da agricultura familiar. Em dois telões, os visitantes puderam acompanhar vídeos com diferentes receitas elaboradas com produtos encontrados no local. Hoje vamos ver uma dessas receitas e aprender a preparar um delicioso pão de milho com inhame. Olá, meu nome é Leila Guizoni, sou extensionista rural da Emater Ascar e hoje apresento para vocês a receita de pão de milho com inhame. No espaço da Cozinha Show Expo Inter 2021. Este espaço tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agroindústrias familiares e alimentos locais da agricultura familiar. É coordenado pela Emater Ascar, que assessora as famílias na inclusão social e produtiva e que vê na agroindústria uma possibilidade de aproveitar os alimentos produzidos nas suas propriedades, agregar valor, gerando renda para a família e contribuindo na garantia da segurança e soberania alimentar. Para elaborar a receita, nós vamos precisar de 1 xícara de chá de inhame cru ralado 1 xícara de chá e meia de farinha de milho 1 xícara de chá e meia de farinha de trigo pode ser a branca ou a integral leite morno o suficiente para dar o ponto da massa 2 colheres de sopa de açúcar mascavo 1 ovo 1 colher de sopa de banha ou manteiga ou óleo, hoje eu vou utilizar manteiga, duas colheres de chá de fermento biológico e uma colher de chá de sal, aqui eu vou usar um sal temperado, elaborado com ingredientes naturais. Vamos ao preparo então? Nós vamos iniciar escaldando o inhame. Com água fervente. Isso ajuda a amolecer um pouco e tirar um pouco do amido, né? Para que depois a gente possa sovar direito a massa. Então escaldado, nós vamos escorrer essa água. E vamos colocar então no recipiente, na bacia, onde nós vamos fazer o preparo da massa do pão. Bom, aqui nós vamos iniciar então misturando todos os ingredientes. Vou colocar então a farinha de milho, a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o ovo, a manteiga, o banho, o óleo e o sal. Bom, nós vamos misturar bem essa massa. Misturar bem os ingredientes. E vamos colocar aos poucos o leite até que dê o ponto da massa. Então nós vamos colocando devagar, vamos mexendo. E chegou a hora de pôr literalmente a mão na massa. Vamos colocar um pouco mais de leite. E vamos sovar. E também, é claro, o fermento. E o segredo do pão é misturar bem a massa que fique homogênea. Se passar um pouco do ponto, colocou muito leite, ou o inhame também, ele estava mais úmido, a gente pode acrescentar um pouco mais de farinha até o ponto dele desgrudar da mão. Isso pode acontecer também por causa do tamanho do ovo, né? Se o ovo é um pouco maior, ele tem um pouco mais de líquido. A manteiga, a banha também. Então, é importante prestar atenção no ponto. E pão, a gente tem que fazer com carinho, amassar. Este é o ponto da massa, então. Agora, nós vamos deixar coberto e descansando em torno de uns 20 minutos. Importante dizer que os ingredientes, como a farinha de trigo, farinha de milho, açúcar mascavo, a banha ou a manteiga, vocês encontram nas agroindústrias familiares. Após 20 minutos da massa descansando, é hora de sovar a massa. Vamos colocar, então, sobre a mesa. Vou polvilhar um pouco de farinha para que ela não grude. E nós vamos, com carinho, sovando a massa. O efeito do fermento na massa de um pão ou de uma cuca, né? É importante sovar, né? Para que a massa cresça, é importante esse trabalho de sovar a massa. Depois de muito bem sovada, nós vamos, então, fazer o formato do pão, né? Se quiser fazer pão menor, corta a massa em duas ou três e enrola no formato da sua preferência. Nós vamos colocar, então, numa forma já untada e vamos deixar crescendo, agora, por uma hora, uma hora e meia. Quando vê que dobra o volume, então, a gente leva para assar. Após uma hora e meia de crescimento, ele já dobrou de volume e é hora de levar para assar. Colocamos para assar, então, forno em temperatura média por aproximadamente 40 minutos. Após 40 minutos de forno, está pronto o nosso pão. Vamos desenformá-lo. Ficou lindo, né? Vamos cortar para ver a consistência. Quentinho ainda. O pão é um alimento muito tradicional, está na mesa de todos os dias, praticamente. E é ótimo acompanhamento para consumir o pão. Nós temos, então, outros produtos que podem ser encontrados nas agroindústrias. produtos, né? Temos aqui chimia, o mel, uma manteiga, queijo, salame, né? E outros produtos que podem ser encontrados, então. Você pode encontrar receita, essa receita e outras no aplicativo da Emater, na Expo Inter e no site da Emater. E também pode buscar por produtos de agroindústria e dos agricultores familiares na FEVAF, que é a Feira Virtual de Agricultura Familiar. Vamos degustar agora. Uma delícia! Bem macio e a casquinha crocante. Bom apetite! Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui essa edição especial do Rio Grande Rural, na Expo Inter 2021, a maior feira agropecuária da América Latina. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!